Eu não fumo um baseado antes de entrar no palco. Muito difícil isso acontecer. Só quando o Ventura me convence muito. Mas não, é muito difícil. Nem pra escrever? Também não. Cara, eu nunca vi você falando sério sobre isso. Não, pra escrever, não. Eu nunca vi, porque você já falou sobre isso no palco várias vezes, tá ligado? Mas é o tom deboche do comediante na essência. Tipo, mano, às vezes escapa uma opiniãozinha ali por baixo, mas o importante é a zoeira, tá ligado? Mas eu nunca vi você falando sobre o que você pensa de como isso funciona na sociedade. O quê? Maconha. Ah, eu acho que tem pessoas que tem muito talento pra fumar e viver. Tem pessoas que, cara, conseguem. Eu não sou um deles. Eu gosto da coisa, mas pra relaxar, pra outros momentos. Pra fazer uma reflexão. Às vezes pra escrever, quando eu tô muito travado numa ideia, mas sei lá, eu não me dou bem. Tem caras que o cara fuma aqui, meu, vem, pô, bate um puta papo, não sei o quê. Eu, existe uma chance de eu dar uma lesada, entendeu? Então, eu tô ligado que isso pode acontecer. Já tive uma experiência, inclusive, no bar ao vivo. Uma vez, o DJ lá, o cara que ficava no som. Eu não sei se era o mesmo, o cabelo. O cara, não deve ser o mesmo. O cara gostava de puxar um, né? E aí, a gente subia pra cabine do DJ, né? Porque eu fumava um cigarro e tal. Fumava lá na cabine e tal. Aí, ele acendeu o beck. Eu falei, ah, vou dar um tapinha só antes do show, né? Pá. E começamos a engatar num assunto, assim. Eu fumando. Cara, eu esqueci o cigarro no cinzeiro e fiquei no baseado. Sem querer, achando que era cigarro. Nossa. E aí, alguém me chamou, Rabin! Eu tive que descer aquela escada correndo. Quando eu cheguei no palco, eu lembro que a minha boca tava muito seca. Ah, bem? Aham. E tipo, a plateia é muito perto, né? Já comecei a suar e a minha perna adormeceu, as duas, cara. E eu comecei a me apoiar no pedestal pra não cair. Caralho. Você imagina que ia fazer um show assim, cara? Fiz quinze minutos assim, o show. E a galera percebeu? Tipo assim, foi um show, sei lá, né? Os caras falavam, cara, tá tendo um AVC aí. Não sei nem o que eu falava, cara. E a outra foi no dia do Catra, lá no... Que a gente foi fazer o Fritada com o MC Catra. Eu tava subindo a rua, assim, né? E aí, eu ouvi uma risada. E um cheiro de banza, né? Eu falei, caralho, o Catra tá fumando um beck, né? Eu, e aí, Catra? Ele, chega aí, porra! Aí eu cheguei, aí, vamos fumar. Na hora eu lembrei do Baral Vivo, né? Falei, porra, mas é o Catra, vamos fumar. Que oportunidade. Aí dei um pega, e na época eu tava indo muito bem no Fritado, eu sempre era o último a me apresentar. Então, eu calculei, eu falei, ah, minhas piadas estão escritas, eu vou, eu entro, eu tomo uma água e relaxo, e vou rindo ali, vou me adequando, e tô zero. Só que o banza do Catra é muito punk. Baseado do Catra, é um bagulho que, mano, tipo, Bob Marley fala, caralho, eu tô muito louco. Você tá vendo? Acabei de fazer uma piada com a mesma fórmula escrota que eu fiz lá. Mas você só fez porque você ainda lembrou, ela tava no seu subconsciente. É, mas eu já me fico puto. E aí, beleza. Aí quando eu cheguei, o Diogo falou, tipo, pô, você vai ser o primeiro, tá? O Diogo parece um cião. E não tem água. Eu falei, caralho, como não? Vai! Aí eu, os caras, entrei no palco, as câmeras, é um monte de câmera, né? Parecia um mísseis, assim, apontando pra minha cara, eu já fiquei assim, em choque, minha boca secou. Aí eu, ah, o Catra, chequei, pô, ele tem vários filhos, que é muito comum na família dos rinocentos, e aí, tipo, dos hipopótamos, né? E aí, tipo, mano, e a galera dando uma risada, meio que sem saber o que tá acontecendo, eu, água, água, pedi uma água, aí me deram água, e eu só ouvi o Catra de fundo, hahaha, aí eu tomei uma água, falei, eu fumei maconha com esse filho da puta, aí comecei a xingar o Catra pra caralho, porra, ele me deu um crack aqui pra fumar, falou que era maconha, tô retardado, aí comecei a me soltar, e aí rolou, mas tipo, meu, quase deu merda, cara, é muito osso, então pra mim, meu, pô, é difícil, cara, é muito osso, eu prefiro não fumar, beber muito também é uma merda, é? não, eu prefiro ficar mais de boa, eu gosto de tomar umas assim, pra me soltar, como diz o, o, caralho, Dave Groh, três cervejas, aí cai do pau, que você viu, quebra-perda, é, ele caiu, porra, no show na Suécia, né, eu tô lendo o livro, três cervejas, eu sou isso aí, três cervejas, ou um negocinho, se tiver frio, um isquinho, dois, acabou, passou disso, você já fica com improviso agressivo, você pode esquecer coisa, então, e aí um e um e e e e e Obrigado.